Bom, sobre reformas vamos falar. A reforma administrativa e reforma tributária já estão em andamento. Nós já tivemos a reforma trabalhista que foi ainda com o Michel Temer, depois tivemos a reforma da Previdência. Essas duas reformas que já aconteceram já tiraram praticamente os principais direitos dos trabalhadores. Tudo isso faz parte do pacote neoliberal do Paulo Guedes. Para quem não tem noção do que isso significa, o Paulo Guedes segue a cartilha do Friedman, que é um teórico do neoliberalismo do Estado mínimo. Essa teoria do Friedman, do Estado mínimo, ela foi colocada em prática principalmente em governos ditatoriais como o Pinochet, no Chile, que derrubou o presidente eleito democraticamente na época, o Salvador Allende, um presidente socialista, e que instalou uma ditadura militar no Chile. Com a ditadura militar no Chile, tivemos o Estado mínimo colocado em prática a partir da cartilha neoliberal do Friedman. E é essa cartilha que corresponde a tudo que o que é do Estado passa a ser privatizado. Os serviços essenciais da sociedade, aquilo que o povo, de fato, principalmente o trabalhador, o filho do trabalhador, por exemplo, educação, saúde, segurança, moradia, previdência, tudo isso fica nas mãos da iniciativa privada. Esse modelo neoliberal do Estado mínimo foi colocado na ditadura militar, principalmente em países como o Chile, e deixou a maioria dos trabalhadores em situação de penúria. Inclusive, no que diz respeito à previdência, os velhinhos, quando chegaram à idade de se aposentarem, não tinham praticamente o que receber, com a triste capitalização que foi colocada em prática no país do Chile. Pois é, essa mesma cartilha neoliberal do Estado mínimo do Friedman é colocada agora com Guedes. O Guedes foi aluno, estudante do grupo que defendia as teorias do Friedman. E aí é o que está acontecendo agora. O Guedes está sucateando totalmente o Estado, diminuindo o máximo possível e tirando os principais direitos dos trabalhadores. Agora, com a reforma tributária, o que é que o Guedes quer? Ele vai beneficiar os bancos, beneficiar os banqueiros e penalizar quem? Os pequenos empresários. Além dos benefícios dos bancos, temos também os templos religiosos. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Com a reforma tributária e administrativa, se completa toda a cartilha seguida por Guedes, a cartilha do Estado mínimo, baseada nas teorias do Friedman. Essa história todinha já foi colocada, inclusive, em outros países, como na Argentina, por exemplo, e isso não tem dado certo em canto nenhum. Tem dado certo para quem? Para a classe dominante, para a classe empresarial, grande empresarial, grande empresa e não pequenas empresas. Então, essa cartilha só serve para os capitalistas, para os banqueiros, para os grandes empresários. Enquanto isso, a população continua em situação de miséria. Não é à toa que a maior parte dos países, nós temos um grande contingente de pobres no mundo. Inclusive, nos Estados Unidos, que é considerado o país modelo do capitalismo. Notícias aqui do 247 e também jornais como o Estadão, temos o seguinte. A reforma de Guedes reduz impostos de bancos e mantém isenção dos templos. Novo imposto, sugerido pelo governo Bolsonaro, terá alíquota menor para bancos, enquanto templos religiosos continuam isentos. Apresentada como se fosse a expressão de entendimento entre o executivo e o legislativo, a reforma tributária de Guedes não terá tramitação fácil, pois pode se chocar com projetos que já estão sendo apreciados pela Câmara e o Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta terça-feira, 21, ao Congresso Nacional uma proposta do governo federal com parte da reforma tributária estudada pela área econômica. O projeto foi entregue aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O setor financeiro será beneficiado com a alíquota da nova contribuição social sobre operações em bens e serviços, CBS, proposta pela equipe econômica. O projeto apresentado nesta terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso, prevê uma cobrança de 12% sobre produtos e serviços e uma alíquota de menos da metade, 5,9, para bancos, informa o Estado de São Paulo. Receitas não operacionais, como dividendos, pagamento que os acionistas de uma empresa recebem pelo lucro gerado, rendimentos de aplicações financeiras e juros sobre capital próprio não serão atingidas pelo novo tributo que deve substituir PIS e COFIT. Os templos religiosos e empresas que não realizam atividade econômica ficarão isentos. As entidades bem deficientes continuam imunes à tributação e também não será cobrada a CBS sobre as receitas recebidas do SUS por hospitais particulares. Segundo o anunciado pelo Ministério, essa primeira proposta trata apenas da unificação de PIS e COFIT. Os dois tributos federais sobre o consumo. Temas mais complexos, como a inclusão de tributos estaduais nesse imposto único, mudanças no imposto de renda e a alteração da carga tributária, deve ficar para uma segunda fase, ainda sem data para ser protocolada. Alcolumbre afirmou que a proposta do governo federal para a reforma tributária será aperfeiçoada no Congresso. Segundo ele, as mudanças serão discutidas na comissão mista formada por deputados e senadores no Legislativo. Pois bem, essa é a reforma tributária que ela forma aí, junto com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, forma o pacote que vai diminuir o máximo o Estado, colocando a iniciativa privada como dominante no país, controlando tudo. A resposta imediata, a consequência imediata disso é a miséria, o desemprego, o aumento da pobreza. Sem sombra de dúvidas. Você pode ter, inclusive, aqui e ali tem algumas melhoras, mas no grosso mesmo, na sua totalidade, nós temos um prejuízo para a sociedade. Por que um prejuízo? Porque tudo que seria obrigação do Estado passa para as mãos da iniciativa privada que vai impor as suas regras e os seus limites. Como acontece com a privatização, por exemplo, agora, com a proposta que foi aprovada da privatização do saneamento, do sistema de saneamento. Então, em todos os países em que foram colocadas em prática essa receita do Estado mínimo, a consequência direta foi aumento da pobreza, miséria e destruição ambiental. Pelo menos, é o que prova, até agora, a realidade. Se a sociedade não tem o Estado como o representante maior dela para proteger o cidadão, vamos ter o que? Esse Estado apenas existindo a serviço da classe, do grande empresário, do grande banqueiro, do grande latifundiário. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Acesse o nosso blog, o blog do professor Nunes, ponto wordpress.com. Nesse blog, você vai encontrar notícias, atualidades e análises das notícias, principalmente das notícias políticas. Até mais!